Fala galera do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Pequeno Car Gamer e hoje o vídeo vai ser doces que eu não gosto. Em quinto lugar estamos com o doce mousse. Esse doce a maioria das pessoas gostam, mas eu não gosto muito desse doce. Nenhum dos sabores, tipo morango, maracujá, limão, não gosto de nenhum. Em quinto lugar estamos com o doce açaí, que eu já falei em outro vídeo, que é em comitas que eu não gosto. Mas eu resolvi falar ele de novo nesse vídeo, que eu não gosto mesmo, ok? E se você gosta, tudo bem, não ligo. Em terceiro lugar, doce... Em terceiro lugar, doce de banana. Sério. Eu acho que existem poucas pessoas no mundo que gostam de doce de banana. Porque ninguém da minha família, do lado da minha mãe, gosta de doce de banana. Que é muito ruim. Só do lado do meu pai que gosta. Segundo lugar, bolo. Eu só gosto de um tipo de bolo só, que é bolo de chocolate só. Eu não gosto de nenhum outro tipo de bolo, só de chocolate. Em primeiro lugar, eu não gosto de paçoca em... Você sabe aquelas paçoca retangular? Não gosto. Mais a paçoquita, aquela de rolha. Mas aquelas de retangular não gosto, é muito ruim. E sim, galera, estamos ficando por aqui. Não se esquece de dar like, de se inscrever no canal, para acompanhar mais vídeos assim. Tchau!